Oie esse Oie esse Oie esse Oh, Jesus, o Llanco do Mar, o Renno, Jesus Cristo. Oh, Jesus, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar. O Llanco do Mar, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar. Oh, Jesus, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar, o Llanco do Mar. O Senhor, Deus, 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 Amém. 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 Amém.